Na divisão que fizemos ao jogo do Barcelona, falou-se em experiência, a falta do Pep, do Marcano, mais dois jogadores que saíram, o Otávio e o Uribe. Neste sentido, é importante eles perceberem o que é que é perder. O que é que é perder? Perder um jogo, sair de um jogo que achamos que fizemos muitas coisas bem e que nos fugiu a vitória. Porque provavelmente estas novas gerações pensam que fizeram as coisas muito bem, porque depois há muita gente a dizer que foi um jogo fantástico de futebol contra o Barcelona, os amigos dos amigos e toda a gente que envolve e cravita à volta dos jogadores a passar-lhes uma mensagem diferente daquela que eu passo, que eu estou extremamente aziado com tudo isto, não gosto de perder. Enfim, e há esta diferença de estado de espírito. O que eu quero é que os jogadores, no fundo, sintam o clube que os representam, percebam a região que representam também, mas não é exatamente. E só por isso, eu acho que eles têm que evoluir, têm que queimar etapas e é isso muitas vezes, e não falo só dos jogadores, falo do Porto, da nova geração, que lhes falta essa responsabilidade, essa, o perceber que em todos os momentos do jogo, aquilo que eles pensam que no momento não pode ser decisivo, esse momento é o decisivo no jogo. Ou seja, enfim, essa mentalidade é a mentalidade que eu tenho de construir, obviamente que não é fácil nos inícios de época, como eu já disse também, porque cada início de época nós temos que refazer um bocadinho aquilo que é a equipa e acabamos por sofrer um ao outro dissabor, como aconteceu num passado recente. Obrigado, Rodrigo.